O que aconteceu com o São Simeone? Foi a operativa que foi no São Simeone. Em 2005, eu escapedo na rua. Quando foi em 2007 para 2008, nós servimos para a Fiapã. Para a Fiapã e formamos uma cooperativa. Lá debaixo de sol, chuva, nós ganhávamos R$ 20,00 por mês. Nós chegamos a receber até R$ 0,67, teve uma cooperativa que recebeu. R$ 17,00, R$ 67,00, era assim. Não dava nem você pagar uma água. Aqui o perfil dos cooperados é pessoas que tem problemas. Pessoas que não se entregam na sociedade, porque não tem escola. Aqui tem cooperado, que é aqui que eles aprenderam, escreveu o nome. Tinha uma aula, o Eiji, que eu lembro para escrever o nome. Então é cooperado assim que necessita dessa cooperativa para trabalhar. e ter um salário para eles poderem viver digno. Agora, graças a Deus, nós temos um salário. Nós temos um salário. Agora nós temos outro perfil. Nós guardamos dinheiro para férias, décimo terceiro. E nós pagamos esse ano. Nós temos dinheiro para fazer nossa compra no final do ano e algo mais. Tem uma festinha que nós vamos fazer esse ano. Olha só, que chique. Como que é a remuneração de vocês? Quanto que é? Como que é feita essa distribuição? A distribuição é assim. Nós criamos, fazemos fardo, vendemos e nós vamos guardando dinheiro. Guarda o dinheiro. A prefeitura paga para nós o criado, junto com o nosso. O nosso dinheiro que nós fizemos da venda. Da venda. Aí ela pega, nós pegamos esse dinheiro, nós tiramos. Despesa, porque a gente tem um caminhão, né? Despesa, motorista. O que deu de despesa, a gente divide. Divide partes iguais. Aí o que sobra, aí nós dividimos por dia. Por dia, sabe? Sim. Não por hora, mas agora é por dia. Por dia trabalhado. O que ficou aqui? A maioria dos caras aqui é pessoa que não arrumava serviço em outro lugar, idade, sabe? Então foi lutando aqui. Porque se você passar de 50 anos, você não tem mais serviço na cidade. Você tem um alto meio para você. Quando eles pegam lerite hoje assim, você vê aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso de alegria. Oba, hoje eu tenho dinheiro para comprar minhas coisas. Hoje em dia a gente pode falar, eu posso pagar a minha água. Eu posso pagar a minha luz. Não estou atrasado nada. Porque dá para pagar. Hoje em dia dá para fazer tudo isso. Não. Obrigado.